Neste mês, é realizada a campanha nacional Dezembro Vermelho, que trata a prevenção ao HIV, vírus causador da AIDS e outras infecções. Especialistas defendem que estratégias de prevenção sejam utilizadas de forma combinada. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa importante campanha na reportagem que a Lohane Castro preparou para a gente. Acompanhe. O Brasil possui mais de um milhão de casos confirmados de AIDS, segundo o Ministério da Saúde. Apesar disso, a taxa de detecção da doença apresentou redução de mais de 26% em 2021. Neste ano, foram detectados mais de 40 mil casos de HIV e 35 mil casos de AIDS. O coeficiente de morte por AIDS também reduziu, passando de 5,6% em 2011 para 4,2% mortes por 100 mil habitantes no ano passado. Uma das explicações para essa redução é a prevenção. A ciência evoluiu. Hoje a gente tem ferramentas que são a proflaxia pré-exposição e a proflaxia pós-exposição. O que é o termo proflaxia? Quando você faz alguma orientação, medida, remédio, algum tipo de mudança que previne algo ou antes da pessoa se expor ou depois da pessoa se expor. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, termo em inglês. Por isso, uma pessoa pode ter apenas HIV e não ter AIDS. As proflaxias são essenciais para retardar ou mesmo barrar o avanço da infecção. É uma medicação de um comprimido por dia, testada já há mais de 10 anos na literatura, com estudos muito robustos, mostrando eficácia e segurança dessa estratégia. Ou seja, funciona e não dá efeito colateral grave. Pelo contrário, é raríssimo você ver um evento adverso com essa medicação. E você tomando um comprimido por dia, o mais espetacular é quando a gente escuta a porcentagem de prevenção que isso acrescenta, acima de 95% de prevenção contra a aquisição relacionada ao vírus HIV. Mesmo o tratamento com a PrEP ou com a PEP, que é após a exposição ao vírus, um cenário ainda é muito preocupante. Mais de 50 mil jovens, entre 15 e 24 anos, infectados pelo HIV, evoluíram para a AIDS. Isso significa que eles não tiveram acesso aos tratamentos, mesmo sendo gratuito no SUS. A maioria desses jovens estão em vulnerabilidade social. A vulnerabilidade está em diversos aspectos. Então, a vulnerabilidade tem um aspecto individual. São pessoas que foram marginalizadas e sofreram um estigma social. Por isso, elas não têm uma rede de proteção tão fundamentada. Isso faz com que elas tenham maior dificuldade de acessar qualquer tipo de política pública. Além da marginalização compulsória que algumas dessas populações passam, A gente também pode mencionar que elas também ficaram fora desse processo de inclusão na escola, no mercado de trabalho e tudo mais. Então, elas são extremamente vulneráveis. As pessoas que aderem à terapia antirretroviral podem ficar com a carga viral indetectável durante muitos anos. E o organismo funciona como de uma pessoa que não vive com HIV. O tratamento precisa ser contínuo para evitar que o vírus volte a se multiplicar. No Brasil, todas as cidades que possuem postos de saúde estão aptas a oferecer a medicação preventiva. É isso, tá feito o Alerta pra Você!